Tá bom, acho que já tá bom. Nossa, tá lindo, hein? Bora? Muito bonito. Pode ir, Léo. E a Lula? Você não tava desgravando? Nossa, ele vai botar tudo. Não, não vai. Se o Doutor Assis vai se botar, você cai, velho. Vai. Qual é o prato especial que o Chef Benedetti, o maior chefe desse país, preparou para hoje? Não, é sério. Hoje nós vamos fazer uma receita que é muito, mas muito simples, mas especial. E é uma das entradas ou tapas... Tropa de elite ou suduro de ruê, pega ou pega geral, também vai pegar você. É uma das entradas ou tapas, como eu dizia. De novo, tapas? Preferidas e mais vendidas no Paella's Pepe. É uma receita de origem espanhola, mas é praiana, né? Então, assim, é aquela famosa Lula Adoré. Aquela Lulinha frita ali é... Esse é o negócio de política que eu já falei que não era pra falar. Calamares, calamares fritos. Vamos então no calamares? Vamos nessa, nesse nome espanhol? E aí vai fazer Bolsonaro Adoré? Tem Bolsonaro Adoré? Não, mas tem ensopado. Tá bom, mas vai entrar nesse mérito da política. Não, não. Então vamos no calamares? Vamos no calamares fritos? Não para de passar a mão na minha teta. Não é teta. Você gosta do Lula? Eu adoro uma Lulinha Adoré. Adoro. A Lula Adoré, eu adoro. Porque pra fritar a Lula tem que matar. Tá, tem que estar morto. Não tem jeito, não tem como. Tá. E você acha que é legal esse caminho? Amo, amo. Lula Adoré é o caminho. Vamos pra cima. Põe aqui nos comentários. Você gosta de Lula Adoré? Ou prefere, de repente... Adoré. Tá. Você acha? É porque você escolheu um prato que, justamente na época da eleição, que pode dar um duplo sentido. Só vai passar em outubro do ano que vem isso daqui? Tá, você tem que fazer um prato então pro outro lado. Vamos fazer. A gente faz. Tem que escolher. Fala lá. Não vou falar agora que eu posso ser cancelado. É. Então calamares Adoré. Quem? Calamares Adoré. Sim. Então vamos lá. É muito simples. Mas pra dificultar um pouquinho, o que eu vou fazer? Nós vamos preparar uma maionese. Um aioli. Maionese. Você me bate feito e feito maio... Meu, eu vou fazer uma maionese de alho. Cara, o Bizancé hoje tá muito enorme. Olha isso aqui, ó. Que eu falo sempre, ô diretor. Ah, vai jogar no chão já. Ah, meu. Entendi. Nossa, hoje você tá, hoje você tá, hein? Hoje, hein? Se a Arice ia ver essa receita, você imagina a confusão que ia dar. Pai, o que que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer a maionese? Vamos. Batata. Porque é muito rápido. Eu gosto de maionese. O prato é muito rápido. Então é o seguinte. Maionese com batata. O que eu quero? Eu quero que você pegue dois dentinhos de alho pra mim. Dois dentinhos. Só dois? Só dois. Hoje eu vou trabalhar. Opa. Se puder ficar em cima da tauba, melhor. Isso, meu amor. E aí nós vamos usar esse dentinho de alho aqui no leite. Então você pega o leite ali, sem mostrar a marca, com certeza. Ô, acabou a água. Toma banho de leite. Ô, acabou a água. Toma banho de leite. Então aí você vai botar um pouco aqui, tá? Não exagera assim. Quanto? Um dedinho. Um pouquinho mais, vai. Aí, Alessio, você tá demais, hein? Nossa, derrubar o leite é comigo mesmo. Tá. Aí nós vamos colocar o alho aqui dentro. Olha só. Que violenta que nós somos. E aí nós vamos bater adicionando óleo. Porque assim, o que que é a maionese? Quer que eu te explique ou você não tem paciência pra isso? Eu adoro maionese. Então é o seguinte. Maionese é uma emulsão. Eu gosto da maionese, sabe da onde? Do milk melon. É muito bom. É uma famosíssima lanchonete aqui em São Paulo, né? Isso. Pra quem não conhece. E é o seguinte. Maionese é uma emulsão de alguma proteína com gordura. Na gordura é com você. Com nós, no caso, né? É inimigos da balança, né? Sim, mas você dá pra perceber uma diferença, não? Não dá. Você é mais gordo que eu. Essa é a diferença. Deixa o seu comentário aqui, quem que tem um abdômen, quem dá uma peitada melhor. Aqui nós temos a proteína do leite, guarda essa batata. Nós temos a proteína do leite, alho, que vai dar um saborzinho e nós vamos adicionar o óleo. O óleo? O que que eu quero que você faça? Enquanto eu vou batendo, você vai colocando devagarzinho. Não, eu acho que você pode me ajudar. Boa, acabou. Tá, então é o seguinte, tô com o meu mixer. Quanto que eu ponho? Então, você vai fazer fio. Vai espirrar leite em mim. Eu vou te dar um soco tão forte no olho. Eu nunca tomo uma espirrada de leite. Um amigo, assim. Não, espera. Deixa eu bater o alho primeiro. Sal, tem que botar sal. Calma, irmão. Sempre tem que botar sal. Sim, verdade. Agora vai adicionando o óleo, mas é fio de leite. Fio de óleo, fio. Isso, vai. Isso, perfeito. É isso. A gente fica aqui trocando ideia enquanto você vai fazer a maionese. Mas quanto óleo? Vai bastante. Pode ir. Nossa, é muito óleo pra fazer. Eu vou fazer uma bela de uma maionese. Tá virando um pudim. Não, vai virar uma maionese. Pera aí, agora vai devagar. Olha, já foi. Pera aí, agora vai devagar. Vai mais? Não, espera. Deixa eu bater aqui. Ó, a consistência que ela já tá. Ah, solete e consistência. Pega um pouquinho de sal pra nós. Ah, sai comigo. E aí, como tudo na vida, né, alemão? Você só sabe se é bom se... Experimenta. 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 Já que tá bom, já? Experimenta. É só isso a maionese? Só isso. Nossa, que medroso. Boa. Maionese de alho. De leite, não é de ovo. Porque normalmente, se faz muito maionese, a maioria das pessoas fazem com ovo. Ovo e óleo. E você não? Eu gosto de ovo e óleo, mas também gosto de um leitinho, né? É bom, às vezes, também. Bom, já vai levar pro outro lado, que eu não gostaria que fosse esse assunto. Então, vou tirar aqui o meu mixer. Ok. Que já usamos. Nossa maionese tá aqui. E por que que nós fizemos um aioli, um alioli, um aioli? Porque nós vamos xuxar a nossa lula dorelha nesse negocinho aí. Chefe maravilhoso. Então, vamos preparar a nossa lula dorelha? Vamos, por favor. Como que funciona? Adorei. Essa é a nossa lula. Então, é muito simples. O empanamento da lula, ela se dá só com farinha de trigo. Ah, só trigo. Só farinha de trigo. Então, o que que você faz normalmente? Você tempera ela do jeito que você gosta, passa na farinha de trigo. Como que você gosta? Vou mostrar pra você. Mas, normalmente, obrigatoriamente sal, um pouquinho de pimentinha do reino, pode ser uma páprica picante. E, se você gostar, e eu gosto, de colocar um limãozinho, você coloca, mas tem que ser muito rápido. Chamado lemon ice. Ah, é? Não tô sabendo. O que que é? Não é? Não. Não. Mas tudo bem. Então, nós vamos... Dá um drink aí pra gente. Essa aí tá maravilhosa. Vamos dividir esse drink. Vamos. Deve tá quente, que eu capeta. Não, quente não tá. Vai. Tô, tô esquentando o óleo. E agora nós vamos temperar. Então, ó. Sal. Pega a nossa pimenta do reino, que é ali, ó. Aquela lá. Essa daqui. Isso. Ó, vou temperar aqui. É, na minha mão não precisa. Você pode botar não, não vai? Quanta quantidade. Se você gostar. Aí, a gente vai pegar fora, assim, que vai fora do tamizão poupa, né? Tá bom. Tá ótimo. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Um pouquinho dessa páprica picante. Nossa, essa é maravilhosa. Eu adoro, combina muito. Ela tem gosto de espanha. É assim que se colocar pouco, tá? Se você quiser jogar assim, pode ser. Eu misturo aqui, eu sujo a mão. Não, não precisa, não tem tanto medo assim. Por menos, um pouquinho, não tem problema. Falou pouco? É, mas não é assim também. Calma. Paralho. Isso. E aí, o seguinte, vamos colocar um pouquinho de limão? Vamos. Mas o segredo é o seguinte. Quando você coloca o limão, pela acidez dele, acaba cozinhando a proteína. Ah. Então tem que ser muito rápido. Você não pode largar o limão aqui e largar a lula aqui. Então você já, o calamari no caso, aí você já coloca na farinha e já frita. Por isso que a gente tem que estar tudo preparado com o nosso mise en place. Ah, deixa a dica do... Então faz a dica do chefe, faz o que você não pode. Você não vai não ter vinheta? Faz isso. Dica do chefe! Quando você vai colocar um limão numa proteína, pra você dar esse gostinho, deixar uma marinada, se você não quer cozinhar a sua proteína, tem que fazer muito rapidamente e já preparar. Porque se você deixar o limão ali, ele vai cozinhando. Então é o princípio do ceviche. Quando você deixa o ceviche no limão, o peixe acaba cozinhando aí no... Você sabe disso, né? Tá, vamos lá. Vamos botar um limãozinho? Vou botar um pouquinho então. Vou botar mais um limão. Quantos segundos você tem que empanar para que o limão não... Não é assim também. Você tem que fazer rapidamente também, não é? Parriquezamente. Exato. Vai demorar três dias. Então ó, fiz, tá com o meu limãozinho, um pouquinho de páprica picante, sal, pimenta do reino e empanar. Vamos empanar. Então ó, é o seguinte. É isso. Farinha de trigo, uma coisa linda. Porque ela não é muito assim de ver, não é muito... Não é a coisa mais vistosa, digamos assim, né? Não. Mas você já comeu coisa assim que na hora era feio, mas depois você gostou? É... Não vai falar... Entendeu? 11 anos... Vai, responde. Não, não vou falar 11 anos porque depois não ficou gostoso. Tá, então tá. Tá bom. Então deixa quieto. Deixa pra lá. Essa parte aí também não precisa. Empanou. Tô empanando. Quanto de farinha você botou no trigo? Cara, é o seguinte. Você tem que ter farinha suficiente para envolver toda a lula ali, o calamari que você colocar. Então não tem uma medida, depende de quanto você tá fazendo. Não tá um pouco preso essa lula? Tá. Mas a gente tem que soltar. Você tem que pegar aqui e ficar soltando aqui. Tem que soltar? Depende, depende da receita e tal. Aqui no nosso caso... Você acha que o nosso programa é politizado, sim ou não? Não deveria ser. Porque, por exemplo, o... O... Fábio Porchat... Certo. Ele gosta do Lula. Gosta? Um pouco. Tá. O Danilo Gentili já gosta do Bolsonaro. Tá. Ok? Certo. Você acha que a gente deve ir por essa seara? Não, eu tenho certeza que a gente não deve. Até porque eu não gosto de nenhum dos dois. Eu, por exemplo, pra mim, tanto faz. Eu não gosto de nenhum dos três. Exatamente. Eu já não gosto de você também. Então vai. O que eu vou fazer agora? Fritar, irmão. Ah, eu adoro. Tudo que é frito... É, eu sei. Se eu fizer uma coisa que eu não vou falar... Não. Frito é bom. Mas cru é bom também. Isso aí que você falou. É. Você sabe o que eu vou falar? Sei. Tá na sua cara que você vai falar. Bolinho de xereca. E aí, o lance é esse. Pegar a Lula e colocar... Adorei. Adorei, né? Claro. Colocar para a fritura. Mas então isso aqui já estava quente. Já. O óleo tem que estar previamente quente. E assim, você tocou num ponto bem interessante. Que é o seguinte. Fruto do mar, peixe... Ele cozinha muito rapidamente. Então é muito rápido para fritar. Agora, por exemplo, vai fritar um frango, vai fritar uma carne. Normalmente você tem que fritar num óleo um pouquinho mais frio, né? Não tão quente. Porque ele tem que dar tempo de cozinhar a proteína até ficar pronto. Agora, fruto do mar, peixe... É o tempo de dourar ali e ele está pronto. Exatamente. Eu gosto bem torradito. Eu sei. Você já me disse bem bastante isso. Aliás, é bem repetitivo. Todo domingo, aliás... Você então sugere... Sugiro. Que hoje, por exemplo, o pessoal que está em casa façam a Lula Adorei Aperitivo. Cara, façam que isso aqui vale muito a pena. Então, olha, você já entendeu o que precisa. Da maionese eu acho que o cara tem a dele, né? Da maionese ele pode fazer ou pode comprar. Só dá uma temperadinha se quiser. Ok. Vale a pena. Precisa da própria Lula. A Lula é importantíssima, você não consegue fazer. Mesmo que gostar mais do Bolsonaro... Não tem nada a ver com o político esse prato aqui. Você tem um empanador. Farinha de trigo. Limãozinho. E um tempero de sua preferência, desde que contenha sal, pimenta do reino. Então, é... Quanto custa o quilo da Lula? Depende. Está caro, viu? No Congresso, né? Está caro. É, bem caro. Bem salão. É, aí é bem... Aí é negócio de ir lá baixo. Você vai ficar falando mesmo? Não, eu estou falando outra coisa, cara. Então, esse é um aperitivo barato. Não, não é barato. Não é barato. É o que eu falei. Esse é um aperitivo caro. Sim. Você que é pobre, não vá se meter a peça. Não, mas às vezes acha umas promoções. Às vezes acha. Quanto está o quilo da Lula? Caríssimo. Uns 60 pau o quilo, mais ou menos. Porra, como é que você faz um prato de 60 pau, cara? É caro? Não, mas é uma vez ou outra também, né? Calma, não é? Torne-se membro do canal. Isso. Que nós vamos fazer com esse dinheiro, você guarda. Fica membro, que nós vamos fazer uns pratos baratos agora. Não, sabe o que a gente vai fazer? Ele não sabia, mas eu vou falar agora. Futuramente, aí, quando a pandemia melhorar e tal, nós vamos ter convidados aqui nos preparos e as pessoas vão ter a oportunidade de provar os pratos que você acha. Muito bom. Você acha uma boa, não? Convidados, não. Telespectadores. Isso. Não, tele, não. Inscritos. Espectadores. Amigo. Platéia. Isso, platéia. Mas você é uma pessoa... Ixi, mas não cabe muito aqui. Você é uma pessoa que não pode conviver com o sexo feminino, por exemplo. Vai abrir para o sexo feminino? Vai abrir para todo o sexo, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com nenhum. Não, você tem problema. Põe aí, diretor, algumas cenas do chefe Beredé, tendo comportamentos que a gente não considera adequado com moças, moçoilas, por favor. É por isso que a gente, sabe, você parece um pouco aquele cara do Hannibal. A gente tem que prender você aqui, olha, quando vem o Hannibal. Ai, ai, só vocês mesmo. Olha aqui, Alê. Nossa, você tá linda. Olha isso aqui. Isso tá uma coisa... Tá pururucando? Não, tá fritando mesmo. Eu gosto de torresmo também. Torresmo a gente já fez, lembra? Foi com quem que a gente fez? Porco Belo. Tá, mas com quem era o convidado? Bola. De Lopes! O Bola foi na punheta. Tá, vamos deixar essa parte pra lá. Faz o pururuca aí. Não, é só fritar. Agora, se você quiser passar aquele close caption... Ó, nossa, agora é sério, olha isso. Nossa, foi a ver isso aí, diretor. Você prefere o anelzinho ou a cabeça? Cara, muito o anel. O anel pra mim é questão de prioridade. Tá, porque tem as duas opções, né? Tem anel e tem cabeça ali. Aí você vai comer o que você quiser. Você sabe que tem, na minha adolescência, tem um amigo meu que você conhece, Sandrinho. Na sua adolescência? Sandrinho. Sandrinho? Aquele? Sandrinho. O nosso futbolista? O nosso futbolista? Isso tudo dá mais detalhes. Maravilhoso. Mas ele tinha um relacionamento com uma pessoa que tinha o anel e tinha a cabeça. Beijo, Andrianão, tá? Porque eu trabalhava ali no Andrianão. Sim, e ele presenteava, às vezes, com uniforme de jogos. Meião, dava muito meião pra Andrianão. Porque ele jogava, né? Ele jogava. Não vamos falar onde, Gêmeo. Não, eu tô falando do Andrianão. O Andrianão jogava também. O Andrianão, zagueiro de manhã, né? De noite era outra profissão. Mas ela tinha o que o Andrianão tinha pra oferecer. O quê? O anel e a cabeça. Certo. O Sandrinho se apaixonou. Beijo, Sandrinho. Também não tá falando muito comigo. Tá sim. Muito não. Muito não. Cara, tá muito bonito, mas não serve assim, né? Não, porque eu só tô dando aquela secada, né? Eu acho que é importante dar um recado para o jovem. Qual é o recado que você quer dar? Para o jovem? Para o jovem. Cadê, diretor? Onde você quer que eu fale? Alô, criançada. Lula, adorei, não é pipoca. Isso é importante. Não é pra você sair pegando, ah, pega, ah, não. Pegar uma, vai dar uma volta no bairro. De joelho, volta, pega outra, porque isso aqui é feito para os adultos, bebê. Então, lula, adorei, não é pipoca. Saiba disso, criança. Aliás, você não devia nem estar na coisa do coiso. Isso é verdade. Não é? Obrigado. Ai, ai, escorreu? Eu? Não, escorreu. Cara, eu tô sem cueca. Ai, ai, vamos colocar aqui? Vamos. Aí, esse é um pratinho que é especial para lula, adorei. Não, não, é que é frescura mesmo. Você pode servir onde você quiser, irmão. Não. Cozinha não tem regra. Pera pra aqui, cara. Você é o chefe do bagulho. Tudo bem, imagina. Você que orienta aqui o... Como você deve servir lula? Com algemas? Você tá, né? Calma, eu tô perguntando. Você tá querendo, né? Você tá querendo de qualquer jeito, né? Nossa, tá bonito isso, hein, chefe. Você é um bom chefe, Samuel. Mas toda hora você me critica e depois você elogia, você é bipolar? Não, não é isso, cara. Às vezes você não vai bem. Às vezes você não vai bem. Não tem nenhuma vez que eu errei. No vídeo, por exemplo, você vai mal. Por exemplo, na coxinha, por exemplo. Não errei. Na rádio, péssimo. Agora, no... É, engraçado o convidado rindo, né? Engraçado eu rindo. Engraçado alguém rindo. Tá, vamos fazer a foto? Calma, mas o que você achou? Cheira. Cheira. Nossa senhora. Vou jogar um pouquinho no meu lado. O que você quer? Limão? Vamos jogar um limãozinho? Não vai muito porque mancha no sol. Você gosta ou não? Sim, peru no mútil. Você gosta de maionese? Os outros também gostam. Você é um grande chefe. Puta, filha da mãe, meu. Nervoso, tô nervoso. Por mais que o pessoal que não gosta de lula possa deixar de seguir. Não, não tem nada a ver. Nós estamos fazendo calamari frito. Calamari frito. E você que gostou da dica do chefe, você faz o quê? Compartilha, curte, comenta. Passa para os amigos. Passa para a sua esposa com a mamãe direitinha para ela aprender a cozinhar. Visto que ela não tá cozinhando nada. Como é que é a crise no casal? Crise no casamento também é pleonasmo, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Quer falar mais sobre isso? Essa parte a gente não precisa colocar no ar, né? Quer falar mais sobre isso? É, tô bom. Bom, olha chefe. Gostou? Nos melhores. Todos os dias faz a mesma coisa. Não fala de boca cheia. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você estiver limpando a mão em mim, eu vou te meter a porrada, sério. Não tô limpando. Deixe o seu like, compartilhe. Inimigos da balança veio pra quê? Pra brilhar. É, garoto. Tamo junto. Camarão que dorme a onda leva. E lula durei não é? Pipoca.